Não tem procuração assinada por nenhuma que se tem, é isso que você tá falando, deve ser alguma digital, alguma corrompida, entendeu? Ou alguma que ele mandou eu assinar na hora lá, que eu falei, meu amigo, cuidado que você vai ser preso, eu falei, na frente dele. E vai comprovar também, doutor, as ligações que eu liguei lá e a camarada falou, meu querido, não, mano, que a gente tá te aguardando. E, posteriormente a isso, ele estava sacramentado, tava me aguardando, ela diz, no telefone, só que ela tá ali assinando o termo dela de responsabilidade, porque foi assinado dia 29, lá de dezembro. E eu liguei em fevereiro, ela falou, não, Marco, tamo aguardando. Deu pra você ter ali, prova. Ô, Marco, escuta aqui, escuta aqui, porque mais que um professor você ganha um amigo, que quer teu bem, quer te defender, quer te proteger, quer te orientar bem. Você acha que existe possibilidade de acordo, boca a boca, ou não? O seu irmão vai te enrolar? Não, mas a questão é a seguinte, doutor, existe boca a boca, mas eu vou ter que botar valores bem acima, porque eu não sei o que tem em conta, eu não sei o que eles entendem, o que eles entendem, é difícil. Então, Marco, escuta aqui, ó, você sabe o quanto eu amo a minha profissão, o quanto eu entendo, e eu quero teu bem. Pela minha experiência, não vai ter acordo de boca. Esse caso só vai ser resolvido, Marco, se você quer resolver isso, né, da tua vida, é um problema a menos que você quer ter, porque o problema todo dia surge de um, né? Mas esse aí, pra você resolver, você vai ter que fazer uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Essa ação, você vai bater no quê? Na partilha de bens, na falta de prestação de contas. É nisso que você vai bater. Mas eu quero, eu quero entrar na cartório, porque se eu entrar na, eu quero, o cartório responsabiliza e por isso o tabelião, peraí, se eu for entrar no pau, o negócio vai ser grosso, porque... Mas, ó, atenção aqui, ó, deixa eu te explicar. Uma coisa, ó... Tá, deixa eu te orientar bem, eu vou te orientar bem. Uma coisa é a partilha feita errada. Isso vai ser resolvido através de uma ação declaratória de nulidade. Outra coisa é o ato equivocado, de má fé, talvez, do cartório. Aí é uma outra ação, que inclusive é uma ação chamada de perdas e danos, que aí vai ter uma discussão se é o cartório que vai responder, se é o Estado que vai responder. Até o Supremo se manifestou esses dias que é o Estado, né? Não interessa quem vai responder, mas o cartório vai ser processado e quem vai pagar, provavelmente, a indenização, se você ganhar a ação, é o Estado. Agora, são ações diferentes. O valor do patrimônio, doutor, quantos por cento de emocional, o que eu posso buscar em cima desses camaradas? Essa ação contra o cartório, que existe a discussão que quem é responsável é o Estado, o poder público, e não o tabelhão, não o registrador, mas é uma discussão que tem a ver mais com o processo, mas em regras, indenizações são de 15 mil, 20 mil, não passam disso. Eu falo com muita propriedade, que a gente atua com... Você sabe disso, a gente é especialista, a gente atua todo dia. Nesse mercado, né? Não passa disso. As indenizações, por mais que o patrimônio seja um patrimônio realmente grande, considerável, as indenizações no Brasil são baixas. Por quê? Porque o Brasil não defende a fábrica do dano moral. A justiça não quer estimular que todo mundo faça dano moral para enriquecer, aos olhos da justiça. Ela quer o quê? Condenar dano moral para punir. Só, para não fazer de novo. Mas não para enriquecer, entendeu? Perde a concessão do cartório, né, doutor? Esse tabelião pode perder... Deixa eu te falar outra coisa importante. Inclusive, você vê como é engraçado a vida, né? Ontem eu dei aula sobre esse assunto, responsabilidade civil. Aula ao vivo na pós-graduação. Não sei se você assistiu. Eu assisti o filme. Que legal, que legal. Nessa aula, o que eu expliquei? Que as responsabilidades são separadas. Eu, cartorário, se eu acabo agindo de má fé, ou o meu preposto, que é o meu funcionário, age de má fé, eu posso responder civelmente, eu posso responder criminalmente e processo disciplinar. Junta à corrigidoria. Que pode fazer com que eu acabe perdendo o cartório, né, a delegação do Tribunal de Justiça. Então, são reclamações diferentes, entendeu? Esse processo que a gente tá falando é cível. Ah, mas tem imagem que vão comprovar isso, né, doutor? Tem. Porque eu vou fazer, tenta fazer o acordo. Mas isso é causa ganho, porque o camarada não tava lá, não me procurou. E, na verdade, ele também não pode fazer doação, o cara do cartório. E do valor total, ele tinha que ter a norma dos 25%. Porque você não tem minha concessão, não sei se é o advogado que vai responder isso. Ou é o cartório, se ele pode liberar isso. Quem que responde por isso, da questão da doação? Tem que apurar pra ver de quem foi o erro ou a má fé. Se realmente foi um erro do cartório, tem que ir pra cima do cartório. Agora, se o erro, a intenção foi do operador de direito, vai em cima dele o processo. E, em alguns casos, dá pra colocar no polo da ação os dois. É, mas vai pra todo mundo. Então, na verdade, se eu fosse entrar, eu ia entrar pra quebrar. Só que eu vou tentar propor um acordo. Só que esse acordo, doutor, tá tudo obscuro, né? Tá tudo escuro, essas contas. Como é que eu vou propor? Eu tô fazendo o levantamento de todos os imóveis aos cartórios de registros. Pra ver se realmente são só aqueles imóveis. Tenho conhecimento de várias outras histórias que não constam em inventário. Que dá pra mim ter um valor. Só que tem essa questão minha de danos morais. Que eu acho que o que eu tô passando, não é por acaso. É uma questão muito complicada. Então, eu vou ter que botar valores bem altos. Porque esse caso, porque vai sobrar a indenização aí pro meu irmão, ele vai responder por isso. Mas, Marcos, eu preciso te ajudar. E eu sou a razão, você é a emoção. Você tá dentro do caso, você tá emocionado, machucado, ferido, né? Eu, como advogado, como professor de direito, eu tenho uma obrigação com você. Que é te acalmar e te trazer a realidade. Então, deixa eu te trazer a realidade. Como que você vai resolver essa história? Agora, separando, uma coisa é a partilha de bens equivocada, mal feita, em virtude de uma... Foi mal intencionada a partilha, né? E talvez o seu irmão queira ter levado... Queira não, quis levar vantagem, né? Não adianta proteger muito. É um caso, uma situação. Essa ação chama a ação declaratória de nulidade da partilha, do ato jurídico. A outra ação, em virtude do ato equivocado do cartório, é o cartório ser processado por perdas e danos. Então, são ações diferentes que vão chegar onde você quer. No cartório, te gerando uma indenização e punindo o cartório, em relação ao seu irmão, dando a nulidade pra você ter o direito de poder fazer a divisão correta, entendeu? São ações diferentes. Essa indenização que você falou que é de 15 mil reais, eu pensei que era do valor do patrimônio. Não, não. No Brasil, hoje, os cartórios, quando são condenados, e aí existe a discussão se é o cartório que vai pagar o Estado, e normalmente é o Estado, o poder público, as indenizações são 15 mil, 20 mil. E eu preciso te alertar em relação a isso, porque... Ô, Marcos, você percebeu que a gente sabe o que faz e não fala besteira, groselha. E eu não posso te induzir a erro, achar que indenização no Brasil de um milhão. Não existe isso, não existe. Mas, na verdade, eu estou atrás disso, doutor. Porque, na verdade, se eu fizer uma questão de acordo, eu acho que acabo minimizando toda essa situação. Mas, pra fazer esse acordo, eu precisava ter essas contas. Então, de forma amigável, eu não sei se ele vai apresentar todas. E vai ficar um negócio escuro que pode estar escondendo.